Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Vamos dar início à audiência pública dos fiscais. Eu gostaria de chamar para compor aqui a mesa o vice-presidente da Associação dos Fiscais do município de Macaé, Rodrigo. Rodrigo Mariano. O representante fiscal do tributo, ex-secretário, Cássio Ferraz. Meu ladinho aqui, Cássio, você é meu amigo. Representante fiscal do tributo, Francisco Carlos da Fonseca. Por favor, pode escolher do lado. Representante fiscal de obras, Vitor dos Santos Souza e Abraham Lincoln. Representante fiscal do tributo, Silvão Sodré e Hélio Márcio. Representante fiscal de postura, Marluz de Oliveira, Maria Luísa Silva. Representante fiscal do tributo, Gilmar Belém, Alexandre Magno. Representante fiscal de transporte, Geraldo Machado, Marcos Machado. Obrigado. Obrigado. Faltou. Doze. Doze está certinho. Eu convido a todos para a execução do hino nacional e o hino de Macaé. Doze. 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 Se teu mundo espelha essa cabeça, terra adorada Entre outras mil, mais que o Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sol, nós vamos, gente, pátria amada, Brasil Deitado eternamente nesse esplendido Ao sol do mar e à luz do céu profundo Fulguras do Brasil, flandão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais garrida Teus sonhos lindos, campos, tem mais flores Nossos voces, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó Padre Amor, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que os tentas estrelado Dedica o verde e louro desta fábula Paz no futuro e glória no passado Mas serves da justiça clava forte Verás que o frio teu não foge a luta Quem tem ninguém te adora a própria morte Terra adorada, entre outras mil O resto do Brasil, pátria amada Os filhos desse sol respondem Gentil, pátria amada, Brasil O hino de Macaé agora O domingo A Mística deiça, O domingo Música O domingo Veja que amor é mal, outro brilho se encontra com mal Outro sol, rainha, terra, serenão, luz das marcaré a sonhar Agarrei nossa glória e espalhão, a cantar e o vento a nos canção Tua gente, meu grande, o militar, o mais barriga no seu pé Pode usar a direção e combinar, a entrar na situação e se sentar O ores, o do pano, o rio, 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 o rio Mano a regrina, terra, querida, te buscamos e faze-me ser Para nós, o resto é outra vida, viva-se, viva-se, viva-se Onde o mar, em Jardim e a corredão Onde o rio, se encontra com mal Onde o sol, rainha, terra, serenão Luz das marcaré a sonhar Mata é nossa glória e espalhão Pra cantar e nos livrar nos meus céus Tua gente, meus anos, glória Passar e me damos ao pé Onde eu trai, meus cantos, não virá A exalhar e pra resistir em paz Do horizonte, do barulho, do rio Dos caminhos, dos outros, do bom Pra cantar e nos livrar nos meus céus Seu chão, nos livrar nos meus céus Para nós, nos livrar nos meus céus Tive a sede, meus cantos, não virá Tive a sede Gostaria de agradecer a presença do presidente Da Câmara Municipal de Macaé, doutor Eduardo Do vereador Maxwell, do vereador Elbert E todos os fiscais presentes O objetivo principal dessa audiência pública É uma consequência de uma indicação Que a Câmara Municipal de Macaé aprovou Da isonomia entre todos os fiscais de Macaé Então nós marcamos essa audiência pública Para que pudéssemos discutir Todos os objetivos de fazer essa isonomia Lógico que vamos também discutir outros assuntos Vai ser gerado uma ata Vai ser gerado Que vai poder ser analisado pela Procuradoria aqui da Câmara E encaminhado para o Poder Executivo Para a Procuradoria do Poder Executivo Para que ele possa dar o parecer final sobre essa isonomia Então eu gostaria Então como é que vai funcionar a audiência Eu vou dar a palavra para todos os presentes na mesa E depois o público A plateia vai poder fazer perguntas No máximo de 10 perguntas Para que a gente possa Responder todas essas perguntas As pessoas da mesa Então eu gostaria que O vice-presidente da associação Dos fiscais de Macaé Rodrigo Fizesse a palavra Obrigado Em primeiro lugar Boa noite a todos os colegas fiscais E todos os presentes na sessão E é com imensa satisfação Que eu abro essa audiência pública Na representação da Associação dos Fiscais Municipais de Macaé Que foi um movimento A partidário Que nasceu em prol Do fortalecimento da classe fiscal No município de Macaé Então eu me sinto muito Enaltecido E com Saio dessa audiência pública Com um espírito muito Engrandecido De Ter tido esse espaço aqui No plenário Do município de Macaé E Essa oportunidade De De representar A classe dos fiscais de Macaé Que é uma classe Muito importante Para o município de Macaé Eu não vejo município de Macaé Sem Atuação nos fiscais No dia a dia Desse município Que é uma classe Que contribui Veementemente Para o crescimento do município E para a organização Do espaço urbano Como um todo Então eu me sinto muito É Privilegiado E Saio Muito fortalecido De ver essa Câmara lotada Com os colegas fiscais Presentes Nessa audiência pública E agradeço Vereador A oportunidade Dispensada E oferecida A classe dos fiscais Como um todo O fiscal de tributos O fiscal de posturas O fiscal de obras Controle ambiental Fiscal sanitário E a classe A categoria dos fiscais coletivos Então o objetivo da associação É Fortalecer Como um todo De maneira geral A classe de fiscais Sem distinção De nenhuma categoria Das citadas anteriormente Obrigado Está aberta a audiência pública Muito obrigado Vou dar a palavra agora A representante fiscal de tributo Cássio Ferraz Boa noite Senhor presidente Vereador Guto Garcia Demais vereadores Presentes Meus colegas Aqui presentes Foram Sábias A palavra Do nosso colega Mas na realidade Essa audiência Ela vem tratar De um assunto Que se chama Equiparação Entre as fiscalizações E Dentro dessa equiparação Conforme matéria Veiculada Por esta Casa Aqui diante Dos critérios adotados Ou sugeridos Para que essa equiparação Fosse proposta Consistia no princípio Da isonomia E na justiça Nós enquanto fiscais De tributos Eu também sou presidente Da associação de fiscais De tributos Queremos aqui Corroborar Com todas as fiscalizações Enaltecer a importância Mas precisamos Ressaltar Alguns pontos Que são muito importantes Para que a gente Tenha ciência E consciência Do que está sendo pleiteado E como está sendo pleiteado Então a isonomia É um tratamento É um princípio Que vem Da nossa constituição Que na realidade Ele se oriunda Do princípio Da igualdade E aí É tratar Os iguais De forma igual E os desiguais De forma desiguais Na medida que Eles se desigualam Ou se igualam Nesse conceito Eu trouxe aqui Até um É um conceito De Rui Barbosa Sobre isonomia Que eu acho que Não vai se fazer Necessário ler E entendermos Que na verdade Isonomia É esse simples Princípio Constitucional De se falar Mas muito complexo De se comprovar E de se entender Porque você tem De guardar As mesmas características Tem que ter As mesmas coisas A partir do momento Que nós fizemos Um concurso distinto Com atividades distintas Com conhecimento distinto A gente já não se iguala E aí temos que entender Que o direito Surgiu como Para que regulasse As nossas vidas A gente tem O filósofo Robert Que diz que o ser humano É por essência Muito ruim E por ele ser muito ruim Ele teve de criar Um meio De transferir ao Estado O controle Dessas relações Homem 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 Estado Por outro lado Rousseau Diz que o homem Tem em sua essência O ser muito bom Mas que com o surgimento Da propriedade E dos interesses Pessoais Ele tem De fazer o grande Contrato E transferir também Ao Estado Essa tutela Dessa relação Homem 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 Estado Que na verdade Não busca Somente a justiça Ela busca em primeiro momento Manter a ordem social Que aos olhos De quem sempre Ganha É justa E aos olhos De quem perde É injusta Então nós Enquanto os fiscais De tributos Corroboramos Acho que é muito interessante Essa preocupação Do legislativo Em dar melhores condições De trabalho Para a nossa classe Melhores salários E a gente Entende que Dentro dessa equilíbrio A partir do momento Que ela acontecer A única coisa Que a gente Vem pleitear É que a gente Seja aumentado Na proporção Em que cada Fiscalização Foi equiparada A nós Porque existe Um artigo Na constituição Por favor Por favor Deixa Cada um vai ter A oportunidade De falar um Existe um artigo Na constituição 37 Inciso 18 Que ele Cria algumas Prerrogativas Para o fiscal De tributos O que eu estou Falando aqui Para vocês É apesar de Alguns não gostarem De ouvir Não é o que eu quero Não é o que Eu desejo Mas é o que a lei Determina Tanto Que já houveram Várias ações Por parte de todas As fiscalizações Pleiteando Junto A justiça Essa tão sonhada Equiparação A isonomia E negada Em primeira E segunda instância Com inclusive Parecer desembargador Do tribunal de justiça Então na realidade A gente Como fiscal de tributo A gente quer que vocês Tenham um aumento A gente entende A importância De cada fiscalização Sabe do trabalho Trabalhamos de forma igual Porém A gente precisa E o pleito da gente É que se houver Equiparação Que a gente tenha Um crescimento Proporcional A essa equiparação Obrigado Por favor Por favor O representante Fiscal do tributo Francisco Carlos de Fonseca Boa noite a todos Eu acho que o meu colega Fez uma colocação Perfeita Tem muito o que acrescentar não Eu apenas Eu apenas teria Eu apenas faria aqui Algumas Acrescentaria Por exemplo Nós tivemos um plano de cargos Do governo interior Onde nesse plano de cargos Já houve Uma Uma equiparação Que ao meu ver Não deveria ter acontecido Foi uma equiparação salarial Isso aí Realmente não deveria ter acontecido E nós Pacificamente Não nos manifestamos Não procuramos Tirar Dos nossos colegas Diminuir A condição dos nossos colegas Porque a partir dali O salário Não deveria haver A equiparação Naquele salário Já não deveria haver A equiparação Porque Exatamente como ele falou Quando você faz o concurso Você faz o concurso Exatamente Nas separações Das atividades Na importância De cada atividade Se fosse assim Não havia necessidade De que houvesse Essa equiparação Já dali O governo Através do plano de cargo Ele criaria A isonomia ali E já colocaria Desde o princípio Os valores Igualitários E não é assim Que ocorre Então E sem falar Da 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 questão Do Do Preceito Do artigo 37 Onde fala Da administração Tributária Tanto da União Dos Estados E do município A precedência Exatamente Da área Tributária Sobre as demais Fiscalizações Então Eu só teria que acrescentar isso Eu não sou Contrário Aos meus colegas Nunca fui Muitos aqui me conhecem Sabem que eu sempre Fui favorável Aos colegas Eu sempre Estive A frente De dizer Olha Pode vir Que a gente vai fazer Vai peticionar Então Eu não sou contrário A vocês Apenas Concordo com o colega Quando ele fala Da legalidade Dos atos E a gente Está aqui Para exatamente isso Agora Jamais Ser contrário Se vocês Terão Um aumento Vão ter um aumento Sem dúvida Agora Vamos fazer A proporcionalidade Esse aumento Obrigado a todos Por favor É Depois nós Vamos discutir Porque A lei De 25 A lei 25.01.04 Quando Todos os fiscais Todo mundo Tinha a mesma produtividade Eles tinham Produtividade 150 E 500 Então Em Em 2007 A lei 3028 083 Que veio Fazer essa modificação E é em cima Dessa lei Que foi modificada Que a gente vai discutir Aqui Essa modificação Por que Que tirou Que todo mundo Dos fiscais Tinha essa isonomia Ou não Então Vou dar a palavra Agora Ao fiscal Fiscal De postura Marlúcia Boa noite A todos Eu sou Fiscal De postura Assim como Tributo Também sou Da secretaria De fazenda Bem Eu estou aqui Para dar o apoio A meus colegas Fiscais Da classe fiscal Eu Sou favorável A equiparação Da produtividade Não tem muito O que falar É só isso mesmo Estamos aqui Para apoiar Maria Luísa Representante Fiscal De postura Boa noite A todos Meu nome é Maria Luísa Sou fiscal De postura Estou aqui Também Para estar Junto com vocês Nessa equiparação Porque eu acho Que desde o momento Que todos Fomos unidos No momento Que nós precisamos Também De 1200 pontos E vocês estavam Aqui Eu vim aqui Também Representar Toda fiscalização Dando o maior Apoio Representante fiscal de obras Vitor Boa noite Senhoras e senhores Já faz algum tempo Estamos nesse pleito De melhorias Para todas as fiscalizações De infraestrutura Para todos Melhor eficiência Da máquina administrativa E reforço Aquilo que já foi colocado Por outros colegas No grande momento E na maior parte Do momento Estivemos todos iguais Todos juntos Sendo valorizados Da mesma forma Sendo importantes E continuando Trabalhar Da mesma forma Com a mesma empolgação Com o mesmo vigor Independente De estarmos recebendo Mais ou menos Está certo? Que nós estamos aqui Querendo uma condição Melhor Da nossa produtividade máxima Não estamos pedindo Aumento de salário Entendeu? É questão de poder Atingir um teto máximo Que vai ser atingido Ou não De acordo com a produção Individual Que ela é individual Cada um produz Quanto a Constituição Federal O inciso 18 Inciso 22 Faz o seguinte Ele fala Não fala em momento algum Em remuneração Diferenciada Para esta Ou aquela categoria Fala em precedência E ainda diz o seguinte Tem precedência E tem prioridade Tem sim Na forma da lei Eu desconheço A lei Que regulamente Esta precedência E esta prioridade Então estamos todos aqui Tentando Fazer uma melhoria Para todos E não Se um ganhou Eu vou querer melhorar O meu E parece que fica Querendo Não Cada fiscalização Contribui Aqui A nossa fiscalização De obras Contribui Para a melhoria Da cidade Para o desenvolvimento Equilibrado Da cidade Ocupando os espaços Promovendo acessibilidade Para as pessoas Com deficiência O objetivo Enfim E estamos todos aqui Pleiteando uma melhoria Que não é o prejuízo De ninguém Não estamos aqui Querendo tirar Nada de ninguém Reduzir nada de ninguém E reforço Que o nosso pleito Aqui É para manter A mesma igualidade Que nós tínhamos Quando nós entramos Está certo? Todos Algumas mudanças De produtividade Do tempo Do governo Alcide Ramos A gente esteve aqui Como a Maria Lúcia disse Estivemos aqui Nesse plenário Aqui Acompanhando o pessoal Aqui Teve o pessoal Do tributo Junto com a gente Aqui E eu fiquei contente Quando vi vocês aqui Porque achei Que fosse Para somar E nessa linha Que está se caminhando Não vai somar Tenho certeza Que não vai somar Então eu queria Que vocês Abrissem mão agora Um pouquinho Para junto com a gente A gente caminhar Eu sei que vocês falaram Bonito Tem um discurso bonito Eu agradeço Achei legal A maneira de falar Mas uma linha De isonomia De todo mundo igual Ficaria muito mais bonito É Para se somarem com a gente Representante Fiscal sanitário Silvanço Adré Boa noite a todos E a todas Primeiramente Queria agradecer Aqui Os vereadores Presidente Doutor Eduardo O vereador Lá desde 2007 Que nós tivemos Uma luta De questão De produtividade Os vereadores Os vereadores aqui Na época Doutor Eduardo Maxwell Maxwell Estava ali O lugar onde Estava o Rodrigo Votaram a favor De uma lei De uma lei que chegou Cambeta Chegou mal feita Mas só que lá fora Antes O vereador Paulo Antônio Eu lembro as palavras dele Ele falou para a gente assim Eu aprendi uma coisa Aumento quando vem A gente Se não tem como negociar na hora A gente pega E depois negocia E nós recuamos E deixamos Que fosse votada E você recebesse O salário até hoje Com essa diferença O Amigo Fiscal Cássio Na fala dele Ele foi primordial No termo Quando ele falou assim Trabalhamos de forma igual Só Cássio Que nós recebemos De forma desigual Os vereadores aqui Trabalham como fiscais Eles foram eleitos pelo povo Eles são fiscais do povo Mas o doutor Eduardo Ele não vai legislar Só para Pessoal da saúde Que foi o corredor eleitoral Dele lá Ele tem que legislar Pelo município Então O doutor Eduardo Porque de repente Teve mais votos Ele tem que ganhar Diferente o salário De vencimento do doutor Maxwell Que tem uma luta Tão grande Quanto a dele Então por que Que o fiscal aqui Vai ter uma diferença Então A palavra do Lincoln Hoje É primordial Assim como lá em 2007 Nós recuamos Vamos nos juntar agora Fazer um coro só Que no final A classe só tem a ganhar Só tem a ficar tudo bem Em prol do nosso município Obrigado a todos Obrigado a todos Representante Do Jân Sanitário Hélio Márcio Boa noite Ao senhor presidente Dessa audiência pública Primeiramente Eu gostaria De parabenizá-lo Pela iniciativa Mostra que a sociedade Macaense Fez uma escolha Correta Conduzi-lo Para essa representação Assim como Parabenizar Os vereadores Aqui presentes Que mostra A sensibilidade E mostra também Que foram eleitos Realmente como Representantes Do povo A gente conhece O histórico Dos aqui presentes Dessa casa Doutor Eduardo Já acompanho Há muito tempo Desde a época Que a vigilância sanitária Funcionava Num banheiro Do centro de saúde De Jorge Calda E tinha que pegar Carro emprestado De favor E a gente fazia Rateio Para botar combustível Na época Carlão Era o nosso coordenador De vigilância sanitária Maxwell Nosso amigo Elbert Que acompanha A luta E na saúde Sabe As dificuldades Na comunidade E eu gostaria De pedir um pouquinho Assim De um tempo Para esplanar Alguns detalhes Um pouquinho Mais técnico Mas são detalhes Técnicos Que vão ser Importantes Para a decisão Dessa casa Para que essa casa Tome uma decisão Justa E corrija Uma incoerência Uma injustiça Uma Dívida Social E moral Com uma classe Que tanto Contribui Para o município Que é a classe Dos servidores Fiscais O primeiro ponto Que eu gostaria De bater Na tecla É Não existe Nenhuma Interpretação E eu fiz a questão De gastar Meu tempo Meu final de semana Procurando a interpretação Do artigo 37 Inciso 18 E não existe Nenhuma interpretação Que diz Que o artigo 37 Inciso 18 Serve para pagar Mais a um Em deterimento Do outro Até porque A interpretação Da norma Ela é feita Pela hermenêutica Hermes Era aquele Deuzinho Que tinha duas asas E ele tinha a função De fazer a interpretação Do que o Olimpo Dizia Para os cidadãos Comuns A hermenêutica Ela usa de várias Ferramentas Uma delas É a histórica E aí a gente Tem que olhar Na história Da constituição Para entender O porquê Que o artigo 37 Foi colocado E ler Com cuidado A expressão Quando o Vito Assinalou Que não existe Lei que regule Não existe Lei que regule Cada ente Tem que estabelecer A lei Para regular Quando O companheiro Da Vigilância Da Da renda Do tributo Afirma Que essa Reparação Não pode Acontecer Olha Eu estou vendo Aqui a lei De 2008 Postura E tributo Tem a mesma Produtividade A norma Incluída Na constituição De 88 Ela se deve Pelo seguinte Porque anterior 88 Não existia Nos municípios Nenhuma outra Fiscalização A não ser As fiscalizações De tributo Vigilância Sanitária Pertencia ao Estado Não era Doutor Eduardo Meio ambiente Tinha fiscalização De obra Que já era Histórica No município E aí O que Que acontecia Na hora De determinar Recursos Para a área De tributo Acabava Se deslocando Para outras áreas E a lei Aqui Ela diz O seguinte Que A administração Fazendada E seus servidores Fiscais Por quê? Porque antes O governante Ele pegava O funcionário A laça E botava Como fiscal Todo mundo Que é Macaense Sabe que a gente Tem vários amigos Aqui Que se aposentaram Como fiscal Do estado Fiscal do município Sem fazer concurso Pegando a laça Então essa precedência E prioridade É para que se use Servidores Segundo detalhe Essa precedência E prioridade É no exercício Da competência Porque havia Uma confusão De competência O fiscal Concursado E aquele fiscal Posto a laça Que era para poder Fazer o que o governante Queria Então a constituição Veio trazer Esse artigo Para isso Não foi para mudar Salário de ninguém Até porque Vamos separar As competências Dentro da área Da competência Do fiscal De tributo É lógico Que ele vai ter Prevalência E prioridade Dentro da área De fiscalização Sanitária É lógico Fiscal sanitário Vai ter Prevalência E prioridade Segundo detalhe Salário Do fiscal É historicamente Desde os primórdios Do Brasil Colônia Feito de uma parte Fixa E uma parte Variável É historicamente Como bem lembrou O Abraão O Vito Igualitário No município Não se trata De um plus No salário Se trata Assim de salário Do servidor Salário Esse Que no plano De cargos E salário Como bem Foi lembrado Aqui Nós abrimos Mão E perdemos Para não criar Prejuízo Para os colegas A concessão Dessa parte Variável Ela precisa Apenas Atender A determinados Requisitos Que são estabelecidos Por lei Senhor presidente Da audiência Pública Para que tenha Se o cálculo E a periodicidade Basta isso Para que se tenha E atendendo Aos critérios De que A origem Do recurso Proveniente Da economia E a arrecadação Não é somente A arrecadação E aí eu vou Bater numa parte Que me permitam Que é a parte Que eu domino Que é a parte De vigilância sanitária A cada A cada um dólar Investido em prevenção Em saúde Doutor Eduardo O senhor O senhor O senhor Que é médico Sabe São cinco dólares De retorno De economia Para os cofres públicos Acaso Se eu jogasse Esses cinco dólares Fora Não investindo Em saúde Eu estaria aumentando A arrecadação A liquidez Do município E diminuindo Lógico que eu estaria Diminuindo Hoje Para ter uma ideia Nesse mês Que se fecha Agora Nós economizamos Para o município Cinco milhões Foram cinco milhões Em doenças Transmissíveis E vinculadas Por alimentos Por exemplo Que deixaram de chegar Na porta do posto de saúde Na porta do HPM Porque só se lembra Da vigilância sanitária Quando se passa mal Essa semana Dois estabelecimentos De top De linha Que eu mesmo Ia comer Comprava Vendeu um pão Com barata Para uma criança Pão com barata A criança comeu E aí chega lá A mãe levando O pão com barata Esse mesmo estabelecimento Gerou na mesma semana Intoxicação alimentar De cinco pessoas Que foram internadas Na rede de saúde municipal A rede tão sobrecarregada E a ação da vigilância sanitária Que coibiu isso Reduziu custos Gastos O prêmio de produtividade Não é um cruz Da administração pública Que concede É sim resultado Da ação eficiente Ação eficiente Que a fiscalização De obra Ação eficiente Que a fiscalização De postura De transporte De tributo Sanitária Realiza Meio ambiente Bem lembrado Meio ambiente Tão discriminado E precarizado Hoje no município E aí eu pergunto O fiscal de meio ambiente Quando tem que ir lá Na zona A zona carente A região carente Na mata Não? E tem que se expor A caçador Tem que se expor A outro risco Não devem ser Contabilizados Esse esforço Por todo esse esforço É que eu venho dizer Que aplica-se sim O princípio Da isonomia Aplica-se tanto Que eu estou aqui Na minha mão Com um acordo Dos fiscais De meio ambiente Vocês nem devem Lembrar mais disso Que foi o acordo Que deu a equiparação Da pontuação Para vocês E nesse acordo O próprio relator O município Perdeu Na primeira instância Perdeu lá no tribunal O próprio relator Diz Não se discute Na espécie O referido Pagamento Da gratificação Dos autores Que recebiam A pontuação Correspondente A 150 pontos Portanto Inquestionável A isonomia Dos autores Em relação Aos demais fiscais Da municipalidade Em perceberem Também a gratificação De produtividade Até o limite máximo De 500 pontos Já que os mesmos São concedidos A todas as demais Fiscalizações E ele cita aqui As fiscalizações Para finalizar Nossa Para finalizar Eu venho só Fechar O seguinte raciocínio Tá Isonomia Envolve Igualdade Igualdade Formal E igualdade Material Isonomia Envolve Na segunda parte Equidade Equidade Sim Cássio Como você falou É a forma De avaliar A sua produção Diferente Da produção Do fiscal De obra Do fiscal De tributo Mas como? Na grosa Da pontuação A grosa Da pontuação Que é feita No segundo momento Conforme a tabela De atividade A sua tabela De atividade De tributos É uma A de obra A de meio ambiente Essa tabela No segundo momento Sim E encerrando As minhas palavras Eu mais uma vez Agradeço A oportunidade De tratar Dessas informações Um pouco técnicas Demais Mas que são relevantes Para a compreensão E decisão Dessa casa Muito obrigado Obrigado Representante Controle Ambiental Gilmar Berenho Boa noite a todos Vereador Guto Garcia Colegas fiscais Demais vereadores Vou buscar na história Como o amigo Cássio Buscou Mas eu cito também Descartes Eu cito Sócrates E cito Demais pessoas Como Confúcio Na China Quando Dom João VI Chegou ao Brasil Ele precisou Vir com sua esquadra Veio com seu pessoal Ele precisou estruturar A base do império Que seria o Brasil E quando ele aqui Ao chegar Que estruturou Ele realmente Priorizou Priorizou A arrecadação De impostos Mas também Priorizou A cultura Priorizou Demais formas De se governar O império Então Quando eu digo Que nós estamos aqui Nós não queremos Aumento de salário O professor De matemática Não pode ganhar Mais do que o de português Eles dão Aulas Eles cuidam Das nossas crianças Dos nossos filhos Como já bem citado Pelo colega Gilvão Os vereadores Eu não quero estender Minha fala Porque tecnicamente O Hélio já falou tudo Eu gostaria Somente de dizer Que a gente tem Um grande marco Entre nós Na administração pública Que o município de Macai É um município atípico Que cresce Vertiginosamente E que eu preciso Do marco Ajudando O seu João Chegar lá no parque De tubos Com o ônibus Lotado Eu preciso Do Alexandre Não cuidando Só das matas Nem cuidando Do caçador Mas Do vazamento de gás Que teve na cidade Semana passada Que fechou escolas Num bairro inteiro Eu preciso Do Abraão ali Conduzindo E fiscalizando a obra Embargando Porque nós vimos em São Paulo Uma obra cair E morreu oito pessoas O fiscal esteve lá Embargou a primeira vez Multou Foi Embargou a segunda E multou E a obra caiu Não por culpa dele Ele fez o papel dele Os outros demais Colegas da vigilância Estão aqui Para falar sobre o trabalho Da postura É difícil fazer o rapa Na rua Não é meninas? Para caramba Rapaz Cada um tem a sua Função Igual Mas todos nós Trabalhamos Em prol Do município De Macaé Nós somos servidores Públicos Concursados De concursos Antigos E do concurso De 2001 Onde se todos Percebiam O mesmo salário A mesma produtividade A mesma gratificação De 30% De risco de vida Está no edital Do concurso público Quando eu fiz Eu escolhi Vou fazer Para o meio ambiente Não sei mexer Com conta Tá O meu amigo Ângelo Vou fazer Para a vigilância E ali Nós fizemos Eu estava comentando Com o Ângelo Que o nosso teste final Foi fazer uma simulação De um evento Na linha azul De carnaval Onde todas as fiscalizações Independente de salário Produtividade Estaria ali Realizando a sua fiscalização Não existe Corrente forte Com elos fracos Eu quero saber Qual de vocês Segura para mim o microfone Por favor Quem nunca viu Uma coisa dessa Daqui na tua mão Esse é um processo Que o senhor João Lá da esquina Vai pedir O alvará dele Para se legalizar Perante o município Aí aqui está 5 de 8 de 2013 O alvará foi encaminhado Para a CEMFAZ Pelo protocolo Aí o protocolo Encaminhou para lá E o fiscal da fazenda Mandou o processo Lá para a Secretaria De Meio Ambiente O processo saiu Da Secretaria De Meio Ambiente Foi para a Vigilância Sanitária Eu que mandei para lá De lá ele mandou Para a Secretaria De Obras Para verificar As estruturas Da Secretaria De Obras Ele foi lá Para a Mobilidade Urbana Para ver se podia Transitar na rua Lá No estacionamento Do lado da calçada Tá De lá foi parar Na mão da minha colega Lá da postura Para saber Se a placa Estava ok Estava no tamanho Estava permitido Tá E de lá gente Finalizou Com o alvará dele Pronto O processo Foi para o arquivo Vem me falar Que o fiscal De fazenda Me desculpe Aos amigos fiscais Não tem diferença Não depende do outro Obrigado Gilmar Belen Alexandre Magno Por favor Boa noite a todos E todos Quero agradecer a oportunidade De estar aqui hoje Somando Somando esforços Na esperança De corrigir Essa injustiça histórica E Depois de tudo Que já foi falado Eu acho que Eu vou ser bem breve Eu só queria pegar Um gancho No que o Fiscal Hélio Falou Com relação A questão da arrecadação E do Do que se economiza Porque Nós também Arrecadamos E isso não é visto A gente tem Uma arrecadação direta Que é pequena Que Diz respeito As multas Que são emitidas Essa arrecadação É menor Mas nós também Temos uma arrecadação Indireta Invisível Que não aparece No meio ambiente Mas conta No tributos Que é Quando eu vou Num local Quando eu vou Numa marmoraria Ver um problema Uma casa de show Uma oficina mecânica Que tem um problema Vejo a parte ambiental Eu sempre procuro ver Os colegas Procuram ver Sempre A questão da legalidade O estabelecimento Ele pode funcionar No local Então Não podendo A gente faz A nossa parte Com relação A A pendência ambiental E manda ele Legalizar a atividade E isso E isso Ninguém vê Isso não aparece Isso aparece Na conta Dos tributos Mas A gente faz Nosso trabalho Porque É para isso Que a gente está aqui É só isso Obrigado A apresentação de transporte Geraldo Machado Alô E eu vou Eu vou procurar Um filósofo Bem simples Meu pai Meu pai Falou para mim Assim Rapaz O português É difícil De entender Para caramba Às vezes A pessoa É um ótimo Matemático Faz tudo Quanto é tipo de conta Mas se pegar Mas se pegar uma frase E se tirar a vírgula Ele não sabe interpretar Porcaria nenhuma Então Vamos lá Olha só gente As fiscalizações Elas estão aqui Em torno de que? De buscar Uma correção Do que foi feito Há anos atrás E conforme foi dito Aqui Nós abrimos mão De uma coisa Para deixar Prosseguir E hoje estamos buscando Esse mesmo espaço E gostaria que os nossos Colegas Que ficaram adiantados Nisso Também refletisse Também um pouco Lembrando aqui Que nesses últimos 38 anos Vereadores E colegas Falando da fiscalização De transporte Macaé Há 38 anos atrás Para quem vai lembrar Aqui Quem é daqui De Macaé Igual o Sul Nascia aqui Era uma cidade Ela tinha no máximo Entre 40 A 50 mil habitantes Mas aí Veio o advento Do petróleo E isso aí Trouxe crescimento Mais Mais de 500% Em todo tipo De segmento A parte nossa Demográfica Ela encharcou Macaé Foram criadas No mínimo Pela minha Breve aqui Conta aqui No mínimo Mais uns 40 Novos bairros E junto com isso Foram instalados Aqui em Macaé Em torno Aí Hoje Chega a 1.400 Empresas Trabalhando Em prol Da Petrobras E a população Do que eu falei De 40 A 50 mil Já se passam De 200 mil Aí o censo Está dizendo isso Então o que houve Na parte de transporte Um avanço Onde Aqueles Fiscais De coletivo Que realmente Há 40 anos Atrás A gente só tinha Tem que ver Que ver mesmo O coletivo Mas o crescimento Populacional De empresa Demograficamente Aumentado O que aconteceu Aconteceu Que veio aqui Parte de fretamento Que trabalha Para carregar Os funcionários Da empresa Hoje nós temos Na nossa Administração Da mobilidade Urbana Quase 200 Empresas De fretamento Cadastradas Lá Mas É empresa Mas cada empresa Uma de pequeno Médio Grande porte Uma com dois carros Outra com 10 Outra com 50 Outra com 300 Se for somada A mais de 5 mil Aí o fiscal de coletivo Ele não pode ser Mas fiscal de coletivo E eu entrei Na procuradoria Uns 5 anos atrás Pedindo a mudança De nomenclatura Se não foi dado Na época que eu pedi Talvez nesse plano De cargo e salário Nós fomos transformados Em fiscal de transporte Porque o exercício Da nossa função Já pedia isso Já pedia isso Então aí veio o que? O táxi Ah, era 3 táxi Hoje tá 107 Com a proposta De ser aumentado Devido a população Já se fala nisso Aí veio o escolar Que naquele tempo Tinha um carrinho Um micro-ônibus Hoje são quase 600 Kombi Vãs escolares Pra administração Do ex-fiscal De coletivo Ou ex-fiscal De transporte Com muita justiça Pra tomar conta De todo esse Esse universo E que não é fácil Todo mundo sabe Que não é fácil Não é fácil Para nenhuma fiscalização De Daqui do Macaé Que a gente sabe Outra coisa importante Nobre vereador Presidente da mesa Presidente da casa Vereador Pra ser escutado Todas as fiscalizações Têm deficientes De Pessoal humano Eu falo Da minha fiscalização Que há 20 anos atrás Foi o último concurso O que aconteceu? O mesmo efetivo Que a gente tinha Nos últimos 20 anos Nesses últimos 20 anos Infelizmente Morreram fiscais Aposentaram fiscais Mas em contrapartida Enquanto diminua o efetivo Não só nosso Mas de todas as crianças Tendo em vista Esses dois fatores A cidade que era um ovo Ela se transformou Num universo Uma galáxia inteira E há de se preocupar Também Não só no nosso peito Que eu estou falando aqui Mas também Nessa correção Concurso Para renovar Esse grupo Sofrido Que com a minoria De fiscais Tem que tomar conta Dessa marca É Que hoje É conhecida Internacionalmente E grandiosamente Ela se alargou Muito obrigado Agradecer o que tem Fiscal do transporte Marcos Machado Primeiramente Boa noite a todos Sou fiscal de transporte Marcos Agradeço aí O vereador Guto Garcia Que teve a coragem De comprar Essa briga nossa Dessa injustiça Que está sendo feita Há muito tempo Com as fiscalizações Agradecer ao Marcos Elvaz Também O vereador O vereador Elbert E ao Nobre aqui Doutor Eduardo Presidente da casa Fica difícil até De eu falar Alguma coisa agora Até porque Eu fui deixado Aí No final E reiterar aí Tudo aí Que os Nobres Colegas Fiscais Passaram aí Realmente O que foi falado Aqui pelo Nobre Amigo também O Geraldo Essa situação De quando nós Entramos na Fiscalização Tinha uma Meia dúzia de ônibus Operando na cidade Hoje é o universo Transporte hoje E por outro lado Também O transporte É a via arterial Se não tiver o transporte Não tiver a Fiscalização de transporte Não tiver a condição Da pessoa Chegar ao trabalho Fica difícil Então É aquela coisa Eu não tenho Nem muito mais A falar Eu acho também Para não tornar Isso uma coisa Cansativa E Deixar aí Claro Por mais uma vez Agradecer a todos Que estão aqui E a gente Tentar ganhar Essa batalha Porque eu acho Que é muito justo Porque não existe Fiscalização Diferente de nenhuma Entendeu Todas as fiscalizações São iguais E tem a mesma Importância Tudo bem Existe aí Como disse O caso Que é o fiscal De tributos De que existe aí Diferenciação Pode haver Até na lei Não sei Não vou Discutir esse mérito Até porque Não sou Não seja leigo Porém também Não sou tão Entendedor Mas Teórica Praticamente Não Na prática Não existe Fiscalização Diferente Isso aí Eu queria Falar para vocês Dá a palavra Agora ao presidente Da Câmara Municipal de Macaé Doutor Eduardo Bom Boa noite a todos Queria Parabenizar Vereador Guto Pela Pela Ideia Pelo compromisso Pela demonstração De compromisso Que tem Com o funcionário Público De Macaé Assim como Assim como Outros Vereadores Aqui tem Julinho Maxwell Elbert Um grande envolvimento Com o funcionalismo Público Dizer Dizer a minha admiração Por Cássio Cássio sabe disso Uma pessoa que eu respeito Um grande secretário Uma pessoa íntegra De que eu vou discordar Plenamente Todo o respeito Que eu tenho Pelo senhor Me permite Me permite Que discorde Até porque Discordamos em vários campos Inclusive no futebol Discordamos frontalmente Mas sem brincadeira Essa palavra Isonomia Eu uso há muito tempo Eu uso há muito tempo Porque Quando o governo Quando se Municipalizou A saúde Os governos Eles Cada vez Jogam para o município A A despesa Com o serviço público Cada vez Eles são menos Responsáveis Por menos coisa E em caminho Para o município Então eles Municiparam A saúde E colocaram Interessante Eles colocaram aqui Por exemplo O posto de saúde Jorge Calda Eles colocaram Um médico Do ministério da saúde Como eu sou Aposentei agora Há 30 dias Graças a Deus Trabalhando com Médicos da prefeitura E com médicos de estado Os três com salários diferentes E obrigado Na constituição A fazer isonomia Então essa briga Pela isonomia Para mim Ela não é novidade Tem 40 anos Que eu brinco Por essa isonomia Quando eu cansei De brigar Pedi demissão Do emprego Que eu ganhava menos E fiz um concurso Porque eu ganhava mais Passei E vou me aposentar No que eu ganhava mais Porque eu cansei De brigar Pela isonomia Mas cansei De brigar Pela minha Porque eu já estava Com 40 anos de trabalho E dava na hora De brigar Mas pela de vocês Não Pela de vocês A gente continua Com força Obrigado Eu não sei Hélio Aonde que a gente errou Lá em 2007 Foi em 2007 Que a gente fez Eu não sei Onde a gente errou Mas A gente se errou aqui Achou na época Que era bom E com certeza Conversamos com os fiscais todos Para achar que era bom Não achamos que era bom Sozinho Conversamos E naquele momento Parecia ser bom Eu não sei se foi Marcos Mas naquele momento Parecia ser bom Mas eu Fiquei ouvindo Eu nem queria falar nisso E vou encerrar Porque eu não quero falar muito Para entender bem O que é O que é isso aí E depois Do discurso do Hélio ali Depois da visita Do Como é que é o seu nome irmão? Hein? Belém Belém Depois da visita do Belém Lá em Dona Risoleta Ele ficou Né? Ele queria falar Dona Risoleta E não conseguiu lembrar o nome Né? E depois da sua demonstração De arte cênica Aí Não há quem Não há quem Resista à isonomia já Né? Resonomia já Vereador Maxwell Palavra Senhores e senhores Boa noite Quero saudar o presidente Da audiência pública Vereador Guto Os fiscais Os vereadores presentes Albert e doutor Eduardo E fazer alguns comentários Que eu penso que Possa vir colaborar Com esse debate Inicialmente Em relação a 2007 Que o doutor Eduardo comentou Que o vereador Ele não faz Projeto de lei Nem emenda Em matéria Financeira E salarial Então vem uma matéria Para cá Dando aumento Ou você votar Contra ou a favor Então votar contra No aumento Foi esse embaraço Que Nós não erramos Nós fizemos O que A mensagem De acordo com a mensagem Do prefeito Com relação A pauta Que nós estamos Discutindo Embora Aqui estejam Presentes Quatro vereadores Com o vereador Que preside A audiência Essa matéria Já foi discutida Em plenário Foi discutida Inicialmente Com a apresentação Da indicação Do vereador Guto A matéria Alcançou O interesse De todos os vereadores E Foi aprovado Por unanimidade Em seguida O vereador Apresentou O requerimento Dessa audiência Pública Que também Mais uma vez Promoveu O debate Sobre essa matéria E alcançou Também A compreensão De todos os vereadores Da casa E votar Por unanimidade A favor Dessa audiência Pública Que acontece Nesse momento Eu não tenho dúvidas Que Com essa manifestação Com o trabalho Que o vereador Guto está fazendo Apoiado pelos demais Vereadores Que o prefeito Doutor Luiz Vai encaminhar Para essa casa Dentro do entendimento Que é importante Reconhecer Todo o seu Quadro Funcional E contemplar As pessoas Com justiça E assim Promover Equiparação Então eu acredito Nisso E vindo aqui Para casa Claro que será Bem aceita E a votação Será feita De uma forma Tranquila Porque a matéria Foi muito bem discutida Primeiro pela indicação Depois pelo requerimento E no momento Pela audiência Pública Mas eu gostaria De colocar Uma preocupação Que eu estou Observando Nesse cenário Que foi composto Hoje pela audiência Pública Eu entendo Assim como Belém Declarou De uma forma Bastante Emocionante É o papel De cada um A importância Para o conjunto De ações Que são Atribuições Do município Para no final Revelar Aquilo que Nos é A maior atribuição De todos nós Vereadores Fiscais Servidores públicos Em geral É da menor condição Para o cidadão Nós somos pagos Para atender A necessidade Do cidadão E temos que ter Um trabalho Adequado Ser reconhecido Dentro do quadro De funcionalismo Mas o que me Traz a preocupação É a possibilidade Aí eu vou Pontuar com bastante Carinho Essa questão É que não haja Rivalidade Entre vocês Pelo amor de Deus Não faz isso não Aplausos 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 Vamos Aplausos Vamos crescer Juntos Unidos Isso é a melhor forma A rivalidade Só vai trazer Donos Para o cidadão Pelo qual nós estamos Aqui reunidos Para dar frutos Ao nosso conjunto De ações Para dar sustentabilidade Ao nosso município A rivalidade Ela pode trazer Nesse momento Ela pode trazer Um dano Até na amizade E não é necessário Isso porque Ninguém está querendo Tirar nada de ninguém Para concluir Eu encerro Dizendo que Assim que chegar O projeto de lei Do prefeito Para promover Essa equiparação Os vereadores Estou tirando Por base Da discussão Da indicação E do requerimento Os vereadores Votarão De forma unânime Pela equiparação Muito bom Obrigado Vereador Albert Com a palavra Vereador Vereador Guto Garcia Vereador que Preside Essa audiência Pública Eduardo Cardoso Maxwell Todos os fiscais Queria primeiramente Parabenizar Os fiscais Pela mobilização Eu acho que O caminho é esse Seu presidente O caminho é a mobilização Acho que as grandes conquistas Só vem com mobilização E com unidade Foi muito bem colocado Pelo vereador Maxwell Que me tocou Muito a questão De Que é preciso Estar juntos Para avançarmos E conquistarmos Mais benefícios Eu Acho Assim como O Abraão Colocou Que ainda há tempo De todos se unirem Por essa causa Espero Abraão Em pouco tempo Podermos estar aqui Ver toda a classe fiscal Lutando por outros benefícios Mas juntos Porque eu acredito Que o caminho é esse Sobre as duas palavras Que foi colocada aqui Isonomia e justiça É sobre elas Que eu Declino aí Também O meu posicionamento O posicionamento Que eu tive aqui Na indicação Do vereador Guto Indicação Entende-se como sugestão Não tem uma força de lei Porém É uma mobilização Um documento oficial De uma De uma casa Que dá a sua opinião E nesse caso Favorável a essa demanda Eu em cima Dessas duas palavras Eu acredito sim Que tenha Equidade Eu acredito Que tenha Que deva ter equidade Acredito que existe A isonomia A palavra Se a gente for analisar No sentido estrito Ah o que um faz É uma coisa O que o outro faz É outro Mas eu acho que na essência No sentido amplo Da palavra Está realmente Sendo É equinâmide É realmente legal Que seja equiparável Eu acredito que A função de fiscal É uma função Primordial e estratégica Do nosso município É uma função De pessoas Que estão em locais Que geram Geralmente Riqueza Geram realmente Receita Para o município Ou Fiscalizam Para que a gente Não deixe de gastar E de uma certa maneira Também Está também Gerando riqueza Enquanto a vigilância Faz um trabalho Que vai economizar Dinheiro lá na frente É o mesmo De se entrar nos cofres O que vai deixar De se gastar Então eu também Acho que existe Então por isso Eu acho que existe Igualdade E Eu queria aqui Tocar mais dois pontos Que eu toquei No dia Que essa indicação Passou Naquele dia Foi uma discussão De uma indicação E hoje Como vai ser gerado Um documento E está sendo feita A ata Para que seja levada A procuradoria Mais duas questões Que eu coloquei Naquele dia E eu queria colocar aqui A primeira É sobre os 200 pontos Agora eu falo para todos Fiscais de postura Fiscal de tributo Fiscal de Fiscação ambiental Sanitária Enfim Os 200 pontos Que foram retirados Que iriam incidir Diretamente no salário Pelo que me parece Chegou inclusive Num amigo Que é fiscal de postura O Roberto Que Realmente Não foi dessa forma Entrou Só que sobre ele Não incide Reflexo nenhum E que precisa Realmente ser revisto Retiraram aí 200 pontos de todos Só que sobre Esses 200 Que deveria ter sido Incorporado Ao salário Não foi dessa forma E acho que Pelo que me parece Os reflexos Não incidem nada Sobre ele Então o primeiro ponto Para que seja colocado Senhor presidente Para levar A procuradoria E o segundo ponto É sobre A questão política Sobre produtividade A questão de Quando se muda o governo As pessoas ficam Preocupadas com a produtividade Porque vai ter perseguição E vai baixar a produtividade Como você falou O que vocês querem É direitos iguais Para vocês poderem Atingir a produtividade Máxima juntos Porém É muito Fica muito Politizado Essa questão De se atingir sempre Quando você estaria bem Às vezes Com um certo governo Você consegue Às vezes Utiliza Olha Se acontecer isso aí Vão cortar a produtividade Então seria importante Uma nova discussão Eu não sei Qual seria o caminho Senhor presidente Até o ex-secretário Tem uma Conhece um pouco Dessa legislação Mas eu acho Que era interessante Começarmos a partir Com um debate De transformar Essa produtividade Em salário Porque Porque Como eu falei Fica realmente As pessoas reféns E não tem jeito Ah, mas Como é que fica Não tem jeito Fiscal É um Como eu falei Está em uma posição estratégica Que tem que ter um salário Tem que ser valorizado Pelo que faz Bom Então Fica aí Essa minha posição Eu acho realmente Que a questão de justiça É que seja Feita essa Equiparação Da pontuação Acho que A lei é feita Para todos Minha posição é essa Dependente de riqueza De prestígio A lei tem que ser igual Para todos Muito obrigado Aplausos 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 É Na realidade O que nós tentamos Fazer no início Foi um projeto De lei Aqui na casa Para fazer Essa isonomia A procuradoria Aqui Da casa A Vanessa Fez um projeto De lei Só que Não era Atribuição Do legislativo Fazer esse projeto De lei E sim Do executivo Então O que nós vamos fazer Depois dessa audiência Na semana que vem Vou ter marcar Vou ter marcar com o secretário De administração Essa comissão Que está aqui Representado Por todos os fiscais Nós vamos Levar Esse projeto De lei Assim Quase pronto Lá para o poder Executivo Para poder ajudar E não demorar Tanto Nessa isonomia Nessa possível Isonomia Que o poder Executivo Possa dar Para todos os fiscais E lembrar também Que O Belém Falou Algo bem interessante Relativo Até O Cassio Falou aqui Eu vou discordar De Cassio Também Que Cassio É um amigo Meu de infância Discordar de amigo De infância É complicado Mas Belém Falou em relação Até aos professores E Realmente Também Os professores Vão analisar Uma faculdade Particular Fazer analogia Com o professor Que eu sou professor Uma faculdade Particular O curso De engenharia Custa R$ 1.200 Tem Mil Alunos Arrecada Lá R$ 100 mil Por mês E o curso De técnico De RH Tem 30 Alunos E custa R$ 400 E os professores Ganham a mesma coisa Todos os professores Tanto do curso de RH Como do curso de engenharia Todos eles Têm o mesmo salário Independente Da arrecadação De cada um Dos cursos E o que Belém Falou também Algo interessante Ele mostrou Aquilo ali Vários Eu acho que Deveria Macaé ter Uma sala Do empreendedor Para toda essa parte Burocrática Ser bem mais rápido Do que Do que Acontece Hoje em dia Então a sala Do empreendedor Tendo fiscais De todos os Fazendo essa Sincronização Seria muito mais rápido E essa burocracia Que não é Macaé O problema é Macaé não Todo o país Tanto a nível federal Estadual Municipal Acaba Acaba Demorando Todos os processos Com certeza A população Os microempresários Todos vão ser Muito beneficiados Então nesse momento Vamos abrir agora Para dez Pessoas da plateia Fazer Ou perguntas Ou Algum tipo De comentários Quem poderia Gerenciar Na plateia Essas perguntas Poderia levar Microfone A pessoa Falar diretamente Ao invés de ter que Escrever Eu acho que agiliza Um pouco É escrever Eu acho que a própria Pessoa pode falar Poderia dar um microfone Lá para Quem gostaria de começar Por favor Fala o nome Onde trabalha Para que a gente possa Colocar na Ata aqui Meu nome é Elisabeth Panza Eu sou fiscal de posturas Tem duas coisas Assim que eu gostaria De falar Sobre a questão De arrecadação O direito O direito tributário Diz que todo Todo tributo Ele tem um fato Gerador Qual é o fato Gerador da taxa De fiscalização Sanitária Qual é o fato Gerador Das taxas Relativa A obra Qual é o fato Gerador Das taxas Relativa A transporte É o efetivo Polícia Que essas Fiscalizações Fazem Então Eles arrecadam A outra coisa Que eu queria Corrigir o vereador O Elbert Não são Os 200 pontos Que foram Para o nosso salário Que não incidem A gente tem uma A cada 5 anos A gente incorpora Uma média De 5% 20% Daquilo que a gente Da produtividade Dos últimos 5 anos E sobre A lei diz Incorpora Aos vencimentos Se incorpora Aos vencimentos Isso faz parte Do nosso vencimento Sobre ele Tinha que incidir Hora extra Risco de vida Triênio E não incide Isso fica seco No nosso salário Só apenas é separado No caso Se a gente precisar De uma licença médica Isso a gente Não deixa de receber É o único Fator Que tem Eu gostaria de fazer Uma colocação Também em cima Do que você falou Essa lei Ela é muito Injusta Porque além De não incorporar Ao vencimento Esse valor De dois anos Então ele vai se aposentar Com 20% Da produtividade Tendo contribuído Sobre 100% Todo o tempo Era isso Na verdade Na verdade Essa questão Dos 200 pontos Chegou ao nosso mandato Também através Da fiscalização Que nos passou E eu pedi Que fosse colocado Em ata Porque vai levar Para a procuradoria Para ver a questão Da legalidade Ou se devemos melhorar Nesse ponto Na verdade Eu não estou discordando Pelo contrário Estou até a favor De que sobre ele Ensina tudo Foi o que eu coloquei Então Em nenhum momento Foi discordância Essa lei A lei de incorporação A lei 26, 17 Eu acho que ela tem Ela tem um problema Grande problema Para quem entrou Antes de 94 Que não tinha produtividade Também está tendo Um grande problema Na aposentadoria Então é algo Que tem que ser revisto Futuramente Essa casa aqui Vai também Tentar analisar Essa lei de incorporação Mas no momento A gente vai Estar tentando Bater na tecla Da isonomia Para que a gente Possa conseguir isso Mais quem gostaria De falar O microfone aqui Boa noite a todos Presidente Marcos Macedo Fiscal de Obras Públicas Da Secretaria de Obras Eu só queria Que os senhores Num futuro breve Preocupar-se com Essa categoria De engenheiros E arquitetos Que sofrem Sérios Transtornos Em virtudes Até de questões Políticas Então nós ficamos Agora mesmo Na figura Da minha pessoa Deixei de receber A totalidade Da produtividade Em função De não Atender Uma 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 Vamos dizer Um posicionamento Do meu superior Que eu acredito Que era totalmente Ilegal Então eu peço Aos senhores vereadores Que pensem nisso Porque A gente Fiscaliza Obra E fiscaliza Volumes gigantescos De dinheiro Entendeu Eu peço Uma atenção especial Para nós A nossa Hoje nós recebemos Produtividade Vinculado Ao pessoal Da fiscalização Também Da Secretaria De Obras Que são diferentes Fiscalização De obra pública E fiscalização De obras civis Entendeu Eu peço a vocês Uma atenção especial Porque É um trabalho Ardo Sofrido E que muitas vezes Como disse Um dos colegas Aí Sofre Perseguições Políticas Por não atender Demandas Ilegais Obrigado Foi importante Mar Foi importante Você falar Isso Porque eu acho Que vai ter Que existir Uma lei Específica Para os fiscais Que fazem Esse tipo De trabalho Relativo A obras Públicas Que tem Que fica 20 anos O tribunal De contas No pé Desse Fiscal Que tem Que faz A medição De obras De milhões E milhões E a produtividade É mínima Tem que ter Uma lei Específica Para o fiscal Que é um outro Tipo Vamos dizer Assim De fiscalização Sim É uma pergunta Para o Meu nome é Glória Sou fiscal De controle ambiental Uma pergunta Para o fiscal De tributos Cássios Por que Em 2007 A lei Da produtividade Fiscal Contemplou Com gratificação Máxima De 1200 Pontos A fiscalização De posturas Além De tributos Se ele Acha Que essa Lei Foi baseada No inciso 18 Do artigo 37 Da constituição Federal Bom Na realidade Eu não participei Da elaboração Dessa lei O que eu posso Te explicar Acho que Por favor Deixa Cássio Por favor Eu estava secretário Eu estava secretário De fazenda Não procurador Nem secretário De administração Eu estava secretário De fazenda Não de Nem de administração Nem na procuradoria E na realidade A postura Ela veio junto Porque Até 2008 A postura Ela fazia parte Da secretaria De fazenda Então ela tinha Característica De fiscalização Fazendária Quando foi retirado Postura de fazenda Que eu também Não sabia Que ia ser E todos aqui Sabem que eu não sabia Que são fiscais E trabalhavam comigo Que eu fui surpreendido Automaticamente Ao meu ver Complica Porque aí você Deixa de ter O argumento De que fazia parte Da fiscalização Da fazenda E teria Uma característica Fazendária Só Agora eu não participei De elaboração De nenhuma legislação Nem nada Obrigado Mais alguém? Não tem problema O vice-presidente Da associação Dos fiscais Rodrigo Gostaria de ler Uma ata ali Então mais uma vez Para esclarecer Eu volto a falar Em nome da associação Dos fiscais Que eu volto A ressaltar E enfatizar Que é um movimento Fundamentalmente De classe E não a partidário Que visa fortalecer Toda a classe fiscal Do município de Macaé Priorizando uma atividade No espaço territorial Urbano Do município Organizado E com isso A gente obteu Um trabalho De fiscalização Efetivo Auxiliando O executivo E as pessoas E as pessoas Que estão No comando Desse município Em prol Da organização Da cidade E de uma maior Arrecadação Da cidade Que é Oriunda Do trabalho De todas As fiscalizações Então Eu vou ler Aqui agora Algumas deliberações Que foram Definidas Na assembleia De 3 de 6 de 2013 E ratificadas Na assembleia Do Dia 27 Do 8 de 2013 E aproveito A minha oportunidade Para convidar Os colegas Fiscais Sem exceção De categoria Cássio E Francisco A participar Desse movimento Que visa Fortalecimento Da classe E um trabalho Mais eficiente Um município Mais organizado Com a atividade Das fiscalizações Beleza Eu vou ler Algumas deliberações Que foram A primeira delas Senhor presidente E demais Colegas vereadores Seria a inclusão De representantes Dos fiscais Indicados Pela FIM Na comissão Instituída Para reavaliar O PCCV Da administração Direta Segunda dela Seria A real incorporação Dos 200 pontos Nos vencimentos Ou seja No salário base Dos fiscais Conforme previsto No PCCV É matéria Que já foi discutida Aqui ao longo Dessa audiência Pública E que precisa Ser revista Com mais urgência Possível Respeitando As possibilidades E os recursos De dotação Do município Aí a terceira Seria a efetivação Da evolução Funcional Ou seja A promoção E a progressão Dos fiscais Com a mesma dignidade E respeito Demonstrado A outras Categorias Então A gente Acabou Observando Que com o último PCCV Senhor presidente A classe de fiscais Não teve aumento Real Em seu salário E sim O que nós tivemos Foi um remanejamento De parte Da nossa produtividade Ao salário base Então a gente Pede aí Essa Essa mesma Dignidade e respeito Demonstrada As outras categorias Na ocasião Do PCCV No final Questão passada Então a quarta Solicitação Seria uma deliberação Urgente dos processos Administrativos Envolvendo os servidores Fiscais Sobretudo Na tabela De revisão Do enquadramento Nas restituições Esclarecimentos E tudo que Disponha Nesse sentido A quinta Foi o que Gerou essa audiência Pública Que seria O nivelamento Da pontuação De gratificação De produtividade De forma A valorizar De forma Igualitária Todas as categorias Fiscais Haja visto Que o trabalho Se o município De Macaé Hoje tem uma Arrecadação Bilionária Essa arrecadação É fruto De toda a ação Fiscal Como um todo Cássio De toda De toda ação De todas as categorias De fiscal Visto que Os processos Muitas das vezes Eles nascem Em uma secretaria E terminam Com o aumento Da arrecadação Na fiscalização De fazenda Porém A atividade fiscal Ocorreu em várias Fiscalizações Então o trabalho Muitas das vezes Ele começa Em uma secretaria E o resultado Muitas das vezes Aparentemente Possa até aparecer Do fiscal de tributos Porém O serviço É conjunto De todos Então a sexta Deliberação É estabelecer Como meta De governo O fortalecimento Sem detrimento De categorias De toda a fiscalização Para garantir Melhorar E otimizar A qualidade Dos serviços Prestados A população Haja vista Que O objetivo Da ação fiscal É oferecer Uma melhor Qualidade de vida Para os munícipes Que habitam A cidade de Macaé Então A gente Tem como meta Fortalecer A classe de fiscal Como um todo Visando Capacitação Dos servidores É Divulgação Das regras Para a conscientização Da população Ergonomia No trabalho Dignidade Do ambiente De trabalho Aquisição De equipamentos Softwares E viaturas E etc A sétima Deliberação Seria O veto integral A lei Que alterou A lei Municipal Número 2615 Barra 2005 Que rege Da incorporação De 20% No salário Base Fiscal Essa incorporação Ela se dá De 5 em 5 anos E O fiscal Ele contribui Integralmente Ou seja Com O vencimento Bruto Para o Macprev Todo mês Porém Em algumas Situações Tipo O infortúnio Ou doença Essa gratificação De produtividade Ela é Ela é Retirada Do salário Base E aqueles Colegas Que São mais Antigos Anteriores Dessa Essa Essa Lei De 2005 Eles terão Muita dificuldade Na ocasião Da aposentadoria Então Isso precisa ser revisto Essa Incorporação Dos 20% Para a classe fiscal Como um todo E No mote Da organização Do município É muito importante Haja vista Que já foi Implantado Em outras Gestões Um trabalho Conjunto Integrado Das fiscalizações Em prol Da maior eficiência E agilidade Das atividades E Das Soluções Apresentadas Então A gente propõe As ações Conjuntas Entre Todas As fiscalizações Na verdade Em uma ocasião Foi feita Uma ronda Eu não recordo O nome Do Projeto Mas já foi Feita uma ronda Noturna Que Saiu um fiscal De cada De cada Categoria E cada um Via O seu Que ele competia E a gente Tinha mais agilidade Na resolução Dos problemas E a gente Conseguia resolver Esse problema De uma forma Mais completa Possível Então Não há outro Caminho Senão Essas ações Integradas Fomentar Essas ações Integradas A Décima E última Deliberação Já foi Até Ventilada Aqui Ao longo Dessa Audiência Pública Seria A criação De um Projeto Piloto De um Centro De controle De operações Tendo Como base A GFIS Que já Funcionou No município Passado Eu pulei Uma Deliberação Aqui Que foi Essa Que já Foi Ventilada Aqui Ao longo Da sessão Que seria A criação Da sala De um Projeto Semelhante A sala Do empreendedor Projeto Esse Que visa Numa Única Sala A Participação E a Presença De Fiscais De Todas As Categorias E Essa Atitude Essa Iniciativa Certamente Iria Dar Uma Grande Agilidade Nos processos Os quais Tramita No nosso município Então a gente Pleiteia E propõe Ao Legislativo Em prol De auxiliar Nas ações Do executivo Essa sala Do empreendedor Afim de dar Agilidade Aos processos E maior eficiência Na análise Dos mesmos E termino Agradecendo Mais uma vez A participação De todos Os colegas Tributos Posturas Vigilância Sanitária Controle Ambiental Fiscais De obras Fiscais De transporte E Mais uma vez Saio de alma Lavada Dessa audiência Pública De ver Toda a classe Fiscal Unida Em prol De um mesmo Objetivo Que é O fortalecimento Da classe E sobretudo Uma Maior Organização E uma maior Efetividade Nas atividades Do município De Macaé Uma maior eficiência Na atividade fiscal No município De Macaé Então a gente Agradece Mais uma vez Esse espaço Oferecido E planeja Planeja Contribuir Cada vez mais Com o desenvolvimento Dessa cidade Muito obrigado Boa noite a todos E agradeço Agradecer Apresenta o vereador Luciano Diniz Com a palavra Cássio Ferraz Bom eu vou Tentar voltar Só num tópico E colocar Que na realidade A gente não veio aqui Para criar conflito Nem criar nenhum tipo De Impedimento O que na verdade A gente está buscando E tentando De uma forma Contribuir É para que seja Um ato legal Para quem acompanhou E está acompanhando O julgamento Do meu salão A revisão Das penas Foi muito visível Que Os ministros Ficaram muito Constrangidos Em aplicar a pena José de Seu Pelo que ele representou Pelo que ele foi Pelo que ele lutou Mas infelizmente Ele estava ali Julgando uma causa Não uma pessoa Então eu Chamo a atenção De que a questão Que Belém Colocou muito bem Que gostei muito Mas esse discurso Não foi o que a desembargadora Respondeu ao pleito deles Na justiça Eu sei que a gente está aqui Parece que está jogando Contra uma plateia Mas nós não estamos É impressão A gente está aqui É para somar É para estar contribuindo Lógico que respeitando As diferenças Gente E essa diferença Não fomos nós Que criamos E a questão De respeito De ponto de vista E a questão De quando foi feita A lei de legislação É só apanhar A comissão Que foi feita Que vocês vão saber Quem foi que elaborou Esse projeto Que fez essa pontuação Dessa forma Não mais É Eu sei que a gente está Aparentemente Numa minoria Mas eu volto a ressaltar Nós estamos aqui Para somar A gente está aqui Para poder contribuir Vocês estão lutando Pelos interesses de vocês E nós vamos lutar Pelos nossos Isso é uma coisa Normal Democrática Desde que seja De forma respeitosa Eu acho que O nosso colega Que eu particularmente Amigo de infância De Buto Acho que Isso aqui para mim É muito válido Acho que o exemplo Do professor Que ele colocou Para mim Não é muito válido Porque se ele Pair o professor De ensino médio Superior Vai ter diferença Vai ter algumas Divergências E a questão Passa por legalidade Única e exclusivamente Obrigado E tirar a faca Do pescoço Eu acho que você Não botei faca Nunca botei faca No pescoço Se der para eles A gente vai querer também Continuamos Abre esse entendimento Que se tiver algum tipo De aumento Para qualquer outra fiscalização Nós vamos buscar Os nossos direitos Mas de forma pacífica E ordenada Só isso Sim Nós estamos aqui De forma pacífica E ordenada Mas de repente Seria oportuno Vocês requererem Essa diferença Numa outra oportunidade E não gerar um conflito Mas me parece Que vocês já mudaram De postura E a gente fica feliz Com essa nova conduta Aqui De que vocês Tiraram a faca Do pescoço De que vocês reconhecem Que todos somos iguais Não existe Ilegalidade Nenhuma Não existe Lei proibindo Não existe Lei proibindo Por favor Me mostre Se eu houver Proibindo Serem iguais Não existe Lei proibindo Dizer que pode Ter a mesma Produtividade Vamos finalizar Aqui O ensaio Da Constituição É Por gentileza Aumenta aqui Que tá difícil Até com óculos Inciso 18 Tá certo Desse artigo 37 A administração Que a gente fala Às vezes E às vezes Não lê Enfim Então seria bom A gente conhecer Que a gente Fica um Fala A Constituição Diz isso Diz aquilo Mas vamos ler O que ela tá dizendo A administração fazendária E seus servidores fiscais Terão Dentro de suas áreas De competência E jurisdição Somente dentro De suas áreas De competência E jurisdição Precedência Sobre os demais Setores Administrativos Na forma Da lei Desconheço Lei que fale Como deve acontecer Essa precedência Tá certo E aí Por gentileza Só concluindo Deixa ele concluir Por favor Diz na forma Da lei Esta lei aqui Esse inciso Não trata de matéria Remuneratória Não trata de vencimento Não trata de benefício Tá certo E aí E aí vem o inciso 22 Que vai falar Da precedência As administrações Tributárias Da União Dos Estados Do Distrito Federal E dos Municípios Onde somos nós Os fiscais aqui Atividades essenciais Ao funcionamento Do Estado Todos reconhecem isso Exercidas Por servidores De carreira Específicas Como são todos Os fiscais aqui Terão recursos Prioritados Prioritários Para a fiscalização Ou seja Para o exercício Da fiscalização Recurso material Carro Computador Caneta Talão Espaço Tá certo É isso que está dito Não está Para concluir Para concluir É remuneratória Tá certo Não é a matéria Desse inciso Recursos prioritários Para a realização De suas atividades E atuarão De forma integrada Inclusive Com o compartilhamento De cadastro Informações fiscais Na forma da lei De novo diz Na forma da lei Ok Não existe proibição De sermos iguais Você por favor Me mostra Se houver E aí nós vamos Agora a gente Fica feliz Não estamos aqui Estabelecendo uma rivalidade Vereador Maxwell Eu acho que a gente Está vendo até Que eles estão De repente Até mudando a postura E reconhecendo Que somos mais fortes Todos juntos Somos todos servidores Servimos a população Para prestarmos Sempre o melhor serviço E acho que juntos Prestamos um serviço melhor Não é? É muito ruim Quando uma classe Às vezes Se torna Ou quer ser Diferente de outra Somos todos iguais Estamos no mesmo nível No PCCV Do qual já foi falado aí A igualdade Começa no PCCV Estamos todos lá No mesmo nível Estou errado? Por favor Me diga Está certo? Então por que Fazer essa diferença? Somos todos unidos Mais fortes O convite já foi feito Pelo presidente Vamos todos trabalhar juntos Para o benefício de todos E não falar Se der para um Eu vou querer também E eu acho que não está somando Repito O inciso Da Constituição Não fala de matéria Remuneratória Está certo? Obrigado O vereador Luciano Diniz Chegou a atrasar Porque ele estava até agora Na reunião da Comissão Da Verdade Na OAB Mas a gente agradece muito A presença dele aqui Que veio aqui no final Prestigiar a audiência Na realidade Aqui nós estamos Vamos dizer Essa é a segunda fase Dessa Possível conquista Dos fiscais A primeira fase A Câmara dos Vereadores Aprovou por unanimidade Essa isolomia fiscal Que já foi aprovada A segunda fase Essa audiência pública Aqui de hoje Só que nós temos ainda Que trabalhar E lutar bastante Para conseguir Essa isolomia Então Não adianta nada Também sair daqui E nada for feito Então eu gostaria De agendar com vocês Os representantes Que estão aqui Na quinta-feira que vem Às 15 horas A gente se encontrar aqui Para que a gente possa ir Na Secretaria de Administração Levar o projeto de lei Já da isolomia Para o Secretário de Administração E eu vou tentar Agendar com o Prefeito Aloysio Também Uma audiência Para que toda essa comissão Possa levar também Essa Esse projeto de lei Que a partir de agora A partir de agora Eu acho que tem muita Parte política também agora É a parte de Vamos dizer assim Uma certa pressão Pressão via o que? Via imprensa Via rede social Facebook Que todos querem Essa isolomia Então eu acho que nós Temos que fazer Essa agenda Quinta-feira que vem Às 15 horas Aqui na Câmara Municipal A reunião aqui Dos representantes Que estão aqui na mesa Que nós vamos até A Secretaria de Administração Para levar o documento Para que possa A Procuradoria Do município Analisar isso Nós vamos tentar Fazer tudo o mais rápido Possível E lembrar mais uma vez Que Maxwell falou Muito bem Que ninguém está querendo Tirar nada de ninguém Ninguém que está querendo Tirar nada de ninguém A gente só está querendo Equiparar Fazer essa isolomia Em todos os fiscais Parabéns aí Pela união De todos os fiscais A audiência pública Foi maravilhosa Muito obrigado Pela presença de todos E vamos até a vitória Obrigado Obrigado